E quando amanhecer, irei sorrir, sinto tua falta, a dor é tanta, o coração não aguenta Vocês vibram, vocês aplaudem, quem analisa são outras pessoas Os analistas de batalhas não deixam esses vamos passar assim, despercebidos Para mim, no Atlântico, eu já estava a ganhar 1-0 Ele tinha a responsabilidade de superar aquele meu segundo round Que quando apareceu a porta fechada, não superou Então fiquei tranquilo, fiquei tranquilo Mas onde a história vem comentando e tal, reclamando É mesmo só na parte do terceiro round, daquelas falhas e tal Que posso lhe entregar o terceiro round por esses motivos Mas a nível de barras, de construção e tal, não estava nem nas minhas unhas Encenação durante 3 rounds Encenação 3 rounds, para mim encenação é falta de barras Por isso é que eu tive que encenar Não, mas também tens encenado? Eu encenei Tem aquela situação aí na batalha contra o Valdemar que trouxe esta flor de raiz Samara, foi a Samara Ah, a Samara, a Samara, sim Fez quantos segundos no palco? Entrou, me abraçou, pegou o Mike, fez as cenas dela e saiu E aquela cena aí do quê? Do Dados de Camilo? Ah, tipo, mas são linhas que estavam dentro da encenação Sim, 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 sim Não, aquele teatro longo Sim, ele faz muito teatro, muito, muito, muito mesmo Tipo, o grande gladiador ele é Mas ele faz muito teatro E tipo, quando você faz o mambo Porque as pessoas se apercebam que tu fazes muito mambo Fica mesmo assim ridículo E quando aparece mais uma pessoa deixar claro o que ele só faz Eu fiz isso com Braza O ponto forte do Braza nas batalhas é que Jogos de palavras, rimas, trisilábicas e tal Eu peguei, esfreguei na cara do povo Ele só faz isso Está a ver? E fiz o que ele faz Depois sou assim que eu parti para o meu lado E ficou ridículo quando ele entrou na batalha para tentar fazer É tipo, máfia Tipo, eu já deixei claro no primeiro round Que o forte dele é só encenação Isso, vai fazer encenação até no final Sim, o Braza fez o quê com o colombiano? Não lhe explicou Tipo, as tuas rimas só são essas Estás a ver? Deixou isso claro no povo E o povo ficou atento É uma cena que às vezes passa despercebido Mas quando alguém toca lá O povo desperta a visão Amanhã o colombiano vai ter medo de vir rimar Tipo, vai ter Estás a ver? Mais ou menos essa cena aí Mas a segunda Música 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 Aê, aê